Minhas vidas, chegou o grande dia, sou ansiosa pra compartilhar tudo com vocês. Obrigada por estarem aqui. Já estava aqui, me falaram que já já foi lá na frente, né? Já está lá na frente, já tem muitos convidados e muitas pessoas que também estão aqui na frente. Eu espero que eu venha aqui, vocês me venham aqui. É, eu tenho muita gente que mora, graças a Deus. Então vamos embora agora acompanhar tudo. Cadê a equipe da vida? Eita, a vida, minha filha, é hoje, hein? Hoje tem o que? Vai sair o que aqui? E algodão doce, churros, greve, e aqui é o que? Olha, e aqui vai sair hambúrguer também. Gente do céu, que maravilha. Vamos embora. Já deve ao casal aleatório. E não, gente, pela morte sem ver. E aí, vamos dar viagem. E aí, vamos ver. Agora, já conheceu a Mulher Misteriosa? Agora, né? Agora, agora. Mas ela está aqui? Sim, aqui está, né? Hoje promete essa noite, hein? Hoje vai e vai. É babado, é babado. Cadê a Tamara? Já mostrou a Mulher Misteriosa? De volta, de volta. Tudo certo, tudo resolvido. E aí, rapaz? Graças a Deus. Cadê a Michelle? Vem cá, vem cá, Michelle. E aí? Oi. Pode apresentar ela? Vem cá, Polly. Gente, essa é a Mulher Misteriosa, Polly, de Caruaru, Pernambuco. E agora faz parte da nossa família, né? Natália, as diferenças ficaram de lado. Que elas sejam muito felizes. Aff, Maria. Que carrego. Eu estou vendo um carrego. Vai, Polly. É a liberdade. Tem que também ser amiga. Vou ter certeza. Será, gente? Um abraço, então. Valeu, Polly. Valeu. Ei, 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 ei. Agora, assim, é um grupo da vestida. Muita gente achou que era mentira. Que era a própria Natália. Não foi, Natália? Muita gente achou que era doutora. Vem cá, doutora. Olha como está linda, doutora. Muita gente achou que era ela. E ela Polly. Olha aí, ó. E aí, qual é a situação de aparecer assim? A gente cai leve, do lado. Polly, gente. Porque ela é fotógrafa. E ela não é da segunda, entendeu? É tudo novo pra ela. Seja bem-vinda. Oxi. Ó, vovô. Vem aqui, mulher. Ah, sabe? Você veio também, foi? Tá bonita. Vai dançar forró. Forró. Borracha no poço. Segue ele. Não foi, mavô? Tá ouvindo não, gente. Deixa de medo. E eles chegaram. Ó, vocês que vão fazer, tá? As asmorinas. Vamos, vim, três. Ô, meu Deus. Que honra receber vocês aqui. Esse repertório, hein? Hoje, promete ou não promete? Vai ter as novas e as antigas. Com certeza. Já vieram aqui para Ipiranga alguma vez? Já. Já tocaram aqui? Olha aí. Então, a gente tá revivendo aqui esse momento. Muito obrigada. O carinho da galera de Paripiranga, muito obrigado, né? Na chegada, todo mundo quer ir com a gente, as crianças. Apesar dos 20 anos de estrada, ninguém esqueceu da gente, né? Aquele papai, aquela mamãe que curtiu a gente naquele tempo lá, os filhos deles hoje curtem nós. 20 anos de estrada. Então, agora a gente se vê no palco. Vamos embora? Asas morenas. Simbora. Nanda do céu, também tá por aqui na minha maceta. Vem. Cadê babados? Cadê babados? Eita. Vai ter fofoca hoje, será? Ih, você tá viola? Não, pelo amor de Deus. Não, também. Não, também que vocês estão aqui. Bora se divertir muito agora. Arrasou. E aí, vocês se conheceram onde? Como foi isso? É, lá a gente já se conhece mais que crescemos. Ela conheceu você e Tamara primeiro, né? E aí, a gente conheceu uma pessoa. E aí, vai um. Achou o quê? Aprovado vice. Interprece. 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 Passada. Eu desejo felicidades, tá? Que o tempo coloque tudo no lugar. Não é que todo mundo seja muito feliz. Não é isso, Natália? Não, minha filha. Com essa fé aí, eu sei não. Pelo amor de Deus. É bom, é bom. É meu gentil. Gente, o que é que eu tô chintando é assim? Do nada. Meu Deus do céu. É. Palmas pro nosso casal. Palmas pro nosso casal. Eu preciso de você Com meu coração Só em minha força é Apenas hoje, gente, é em homenagem A Deza Maria É isso Ela que é a nossa fã, o número 1 A gente não tem dúvida disso, né? Não tinha dúvida Sempre falava muito bem da gente, o trabalho da gente Então, Deza Aonde você estiver, essa homenagem O nosso meio do show é para o Senhor Por surpresa, Deza Maria Você está quebrada, porém Por surpresa, porém Deza Maria Que Deus pode promulgar Por favor, minha vida A de amor, a de verdade Perdoa se te machuquei Coração está com saudade O amor e a paixão O amor e a paixão E aí, mulher Chegou agora, foi? É, diga aí a das morenas, pô Meu amor, obrigada por ter vindo E aí, meu filho, obrigada por ter vindo Olha o abuso, né? Olha o abuso, né? Olha o abuso, Bahia Orelhinha E isso aí é o que agora, minha filha? Aquecer Passada Tem todo um negócio, né? Para cantar, tá vendo, Sabrina? É babado, ó O peda é feio É muito feio o peda Vai fazer uma palhinha aí pra nós hoje? Bora Bora Então, pessoal, obrigada por ter vindo, viu? Gente, ela é a cara do safadão Como é que pode, hein? Delphi, cadê? Prepare um aí pra mim, vai Vota que é eslovo É a mistura que eu mostro Fartura de eslovo aqui, viu? Ó E aí, minha filha, tudo bom? Tudo bom? Você é bonita também? O pai? Cadê? Sou eu Oi Vai beber hoje ou não? Já tô bebendo O seguidor que foi escolhido Cadê? O seguidor O seguidor Cadê a Vônica? É Como é? Ele tá diante do macho Tá na vó Que é? Olha, gente, que massa, viu? Bota o vagabão Ei Bota o vagabão Eita Eita Tá bom, Vi, hein, Agda? Rapaz, olha quem tá aqui Quem é o Arthur e quem é o Alancine Arthur Uma palhinha aqui pra galera Vai Eu poderia Eu poderia Venham 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 Que a gente vai Contra o quê? Ó Vem 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 Devinho, meu filho, não é que você veio mesmo? Rapaz. Não, na hora que eu chamo esse Devinho, não foi nada. Tudo bem, Silvia? Maravilhosa, linda, viu, Devinho? Aí ela chegou pra mim, disse que assim, é. Ligou pra fulano, se encrante, tudo isso. Ei, Devinho vai vir, Devinho mora aí perto de você. Fale com ele, rapaz, pra ele vir. Pois é. Oi, foi, Silvia. E a gente me ligou, Devinho, manhã não tá aqui doido, mas não você vai. Não, mas quando ele disse eu vou, aí eu acreditei. Ei, que massa te receber aqui, viu? Você é um parceiro das antigas. Eu posso sair daqui do vinho do chão. Será? Vamos então, vamos. Que casal massa, Tore. Cadê o peixinho nos stories? Aê! Morena, tu jogou maldição nessa baqueira. Só penso no teu peito, só penso no teu peito. Essa mão vai lá da puta, e que só me maltrasa, bate, bate e machuca. Morena, tu jogou maldição nessa baqueira. O cantor tá aqui se preparando. Já, já tem, hein? E esse repertório, me conta. Tô ansiosa aí, papaz, tudo certo? Vocês tão fofogando, é? O que é que tá rolando aqui? Ó, teuzinho, cê fofogueira, teuzinho. E aí? Bota a palma aí, Tamara. Qual é a ideia? O que é que cê tem aqui? Tamara, é o seguinte. Tamara, tá bem, hoje, ó, gente. Tamara, é o seguinte. Eu tô desafiando a Tamara a tomar um drag comigo hoje. Certo. E ela já tomou umas e outras, ela tá daquele jeitão. Não, Tamara, tá bom. Eu não tô legal. Ó, sinal que não tá legal com você, então para. Faz, faz um pato aí. Vamos ver o seguinte. Eu acredito que é ela. Hoje a gente vai tomar o Gra No Meu Lugar com vocês. Você vai com muito carinho. Devinho Novais. Devinho Novais. Vamos lá, Devinho. Vamos lá, no meu lugar. Do nada. Do nada. Essa canção é como se fosse a Mayara cantando pra Tamara. Bem apaixonada. Meu samponeiro vai puxar uma maior pra ele. Vai. Assim, ó. Ô, mulher, você é linda. Mas as mães linhas igual a você não tem. Um dia eu tive um amor que muito se magoou. Porque eu nunca fui capaz de lhe amar. Ele olhou no fundo dos meus olhos e falou assim. Mulher grata. E o que? E o que? E o que? Não passará sofrer A gente só vai dar certo assim Puxa a mão pegando o ovinho, véi! Véi! Não sei se você nem sabe O que é Que se preocupar Que só eu que lhe mostrou Que você não percebeu E o que, véi? Não sei se você não percebeu Suas mensagens são as minhas Em vez da tê-lo Meu filho nasce no seu mundo Não sou do seu jeito Só uma que gosta Só uma que gosta em você